Turuturu 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 Bom dia YouTube, o meu nome é Napo e hoje vamos levar os meus dois cães a passear no meu carro e em geral a passear Isto porque está aqui o Oscar que vai ser o primeiro que vamos levar e isto porquê? porque é que vou levar os meus cães a passear? Especialmente sendo que assumindo que vocês veem mais vídeos meus talvez este seja o primeiro eu tenho uma casa grande e felizmente tenho um terreno em que eles podem estar sempre a correr de um lado para o outro podem ser felizes e simplesmente brincar num terreno sem estar presos numa casa mas a realidade é que eu pelo menos vejo os animais como nós, como seres humanos e pelo menos em relação a mim eu apesar de ter uma casa grande continuo a gostar de explorar após algum tempo esta casa este espaço para de ser tão novo é porque para todos os efeitos vocês começam a conhecer o espaço certo? é normal querer explorar e por isso mesmo é que eu gosto de também dar essa possibilidade aos meus cães de eles explorarem e para todos os efeitos o Oscar adora estar no meu carro e nunca o levei a andar eu acho que para a vida de um cão não basta só ir à rua ou deixá-los vir para aqui mas também pelo menos eu acho que é sempre bom dar-as alguma coisa a mais fazer com que eles explorem porque nós também gostamos disso nós também gostamos de viajar de explorar então porquê que os nossos melhores amigos também não haveriam de querer? bem e com isso dito vamos então start up the car e vamos vamos explorar vamos ver como é que é a reação do Oscar para meio que tudo num carro no meu carro e depois vamos ao parque urbano que eu já fiz um vídeo lá portanto é um parque fixe bastante grande e vamos passear ok mudança de planos mesmo a última Dora o meu cão mudou de cor e de género eu fui a casa como um ser normal beber água e o Oscar o Oscar decidiu ficar em casa e a Dora decidiu correr cá para fora portanto be change of plans vamos primeiro com a Dora e pronto depois vamos com o Oscar passear ok primeira coisa pegar o carro ele achten realmente não é essa é ele ele é ele 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 oh f**k Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Queria perder aqui um bocadinho de tempo só para falar um bocadinho com vocês, enquanto a Dora está a explorar, que é sobre... Bem, a Dora, por todos os efeitos eu estou bastante feliz do facto de ela estar a dar bastante bem com o facto de sairmos de casa e irmos explorar. Isto porque a Dora, basicamente, foi abandonada no meio das rochas de Quarteira, no Algarve. E, basicamente, isso foi quando ela tinha duas semaninhas e, felizmente, encontraram a Dora e, basicamente, começaram a perguntar na praia umas pessoas ao lado de nós se alguém poderia ficar com a Cadelinha. E nós, na altura, tínhamos só um cão, que era o Benji, que, infelizmente, ele já não está cá. Mas, basicamente, nós dissemos, olha, esta será, se calhar, a perfeita oportunidade para nós, finalmente, adaptarmos um cão e o Benji ter companhia. E, foi assim, basicamente, a Dora foi adotada, coisa fofa, que, na altura, sinceramente, não era muito fofa, no sentido literal da palavra. Ela não tinha, propriamente, pelo, eu, neste momento, devo estar aí a mostrar algumas fotos dela e, pronto, vocês podem ver como é que é, como é que ela é agora. E, felizmente, ela ficou bastante mais saudável, mais feliz. Mas, para todos os efeitos, inclusive, cada vez que nós voltamos ao Algarve, que foi o sítio onde ela foi abandonada, ela fica, também, sempre um pouco desconfortável, assim dizendo. Nota-se que ela não gosta, propriamente, muito do sítio. E eu estava um bocado sceptico para a trazer hoje, porque, para todos os efeitos, ela não costuma... Gostar de sair de casa. Mas, estou bastante feliz por, olha, ter dito, vamos experimentar. Porque, para todos os efeitos, nota-se que ela está feliz, que ela está aqui a explorar. E, está um dia muito bonito. Está, está calor, porcarazes, eu estou a morrer. Mas, ainda bem que, que eu vim com ela, por aqui. Porque, tal como eu disse, no início do vídeo, os cães, ou, em geral, os animais, também gostam de explorar. Também gostam de novos estímulos e de continuar a aprender e a continuar a divertir-se durante a vida com coisas novas. Portanto, ainda bem que eu a trouxe, porque, para todos os efeitos, isto é algo novo para ela. E, também, vai ser para o Oscar. Esse não tem, propriamente, uma história trógica. Eles ficam felizes de sair de casa, e nós ficamos felizes de ver a felicidade na cara deles. Coisa boa. Parece um lobinho. Para quem tem cães, pensem em fazer algo do género. Em sério. Porque, acreditem que, às vezes, um simples gesto, como vir ao parque, ao lado de casa, é, it goes a long way. Todos os dias eles esforçam-se para nos fazer felizes, para nos tirar as preocupações que tínhamos da cabeça. Então, por que não, nós, de vez em quando, também, nos esforçarmos para que eles sejam mais felizes? Para que eles tenham novas experiências? Para que eles tenham um sorriso na cara? Pelo menos, é a minha maneira de pensar. Ah, eu estou quase a começar a correr-se ao andar, porque ele é de boa da rada. E, pronto, assim acaba o nosso, o nosso pesquisa. E, pelo parque, viste para casa agora. E, pelo parque, viste para casa agora. Marinha, és livre. Opa! Opa! Eu saio de casa, para ir procurar o Oscar. É, para irmos de carro. Isto é o Oscar. Ao lado do carro. Pronto. Prontíssimo. Vai saltar, amigo. Isso. É bom. É, é. Está bom. Não, não é, Oscar. Migo, não és tu que vais a conduzir. Ah! Acabaste-me fazer pum. Ok. Eles percebem o que vocês dizem. Vocês acham que não, mas eles percebem. Eu acabei de dizer, não és tu que vais a conduzir. E eu, hum. E depois mudou de lugar. E depois mudou de lugar. E depois mudou de lugar. E aí a câmera. Vem cá lá, meu irmão. Vem cá lá. Sim, achei. Achei. Bom, este é o problema do Oscar com o Oscar. E ele não gosta. Acho eu. Não, não é. Não, não, não. A história do Oshkão não é nada especial, é literalmente a cadela dos nossos vizinhos Esteve uma ninhada de este gajo, não, não foi ele que deu a ninhada, ele é um dos bebés da ninhada E pronto, cães iguais a ele, pronto, e pronto E quando nos foram mostrar um deles, um dos cãezinhos, neste caso foi o Oshkão Ficámos todos um bocado tão fofo Nós um mês antes tínhamos adotado a Dora, portanto nós chegámos tipo Bem já que aproveitámos a oportunidade de há um mês a adotar a Dora, aproveitámos a oportunidade um mês depois para adotar outro cão, o Oshkão E assim o Benji tem ainda mais companhia E pronto, agora já não há o Benji, infelizmente Mas pronto, agora o Oshkão e a Dora têm a companhia um do outro e são os dois muito fofos E aí Até o Gaibe A Bitcoin Vâna Vâna A Fãn Eu espero que tenha conseguido ver isto em câmara, ou acho que era o contrário da Dora. Não tenho medo de explorar, mas por outro lado, não tenho medo de explorar, mas por outro lado tenho medo de absolutamente tudo. Se tu lhe disseres bu, do nada ele está a olhar para uma pedra, se fizeres bu ele Ele tem medo de sacos de lixo à noite, ele tem medo de sons, ele tem medo do carro, como já deu para perceber, mas tenta explorar tudo. O que é isso? 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 Prazer em ter meses. Uau! Muito obrigado! A sério. É o facto de vocês continuarem a ver e partilharem com os vossos amigos, que este canal tem crescido da maneira que tem crescido e eu continuo com motivação para continuar a fazer coisas. A sério, muito obrigado a todos! Caso alguém queira ajudar o canal financeiramente pode fazê-lo em shopteespot.com ou em Patreon que está sempre no final do vídeo. De qualquer maneira, fiquem bem Até para a semana, bye bye